Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Ah, eu acho que isso um pouco é os pais, né? Não exigem, não... A minha mesma, a minha já se formou, está tirando contabilidade agora, está com 18 anos, nunca me deu trabalho em escola. Já as outras filhas não quiseram saber de estudo, essa é a mais nova que eu tenho, né? As outras não quiseram saber. Olha, não sei, sinceramente, é uma pergunta que eu nem sei, porque... Hoje em dia é porque as pessoas acham que o estudo não está valorizando mais para emprego, entendeu? As pessoas querem trabalhar e têm estudo e não acham emprego. Para mim, essa é a opinião que eu tenho para dar, tá? Mas se os próprios deputados votaram por 20 anos para não mais incentivo no estudo e na saúde, o que que tu espera do povo? O povo é de acordo com o que está lá em cima. Tá gravando, tá? Então tá. Então eu acho assim, o pessoal que está fazendo campanha em Porto Alegre, eu estou dentro de Porto Alegre batido, né? Amanhã já voto para lá. Segunda ou terça eu volto a fazer campanha para o meu candidato. Então não sabe para quem votar. Eu me disseram, nós não temos candidato para presidente da república. Agora eu acho que o povo está muito descrente. Esse é o problema, entendeu? E ninguém quer mais votar porque não acredita mais. Porque é onde se vê um candidato na cadeia fazendo propaganda. É dos calabros do povo, na frente e em cima do povo. Ah, com licença. Já tem candidato? Tem, já tem. Já tem candidato para presidente? Não, eu não voto aqui mesmo. Já tem candidato para presidente? Não, por enquanto ainda não pensei. Não pensei mesmo. Estou trabalhando agora. Tudo bem, né? Já tem candidato para presidente? Ok. Tranquilo? Já tem candidato para presidente? Já. É?